Emojiguegen... RC... R.I.C. Emojiguegen... Yeah... Emojiguegen... R.I.C. É um café & Lars Tu nunca rico, nunca pobre Non tengo orgulhosesser na loそんな Li que nasce, li que rie E undi nunca ate abandonos Se o bem passa e não crê também, tudo sabe que ele é quem crê E não te imagina que ele olhe e nunca toma aquele bom café Se o bem passa e não crê também, tudo sabe que ele é quem crê E não te imagina que ele olhe e nunca toma aquele bom café Não tem amor para o bom chiqueiro Não tem amor para o bom chiqueiro Só na que nasce quem cria, tudo vizinho e vizinha Trata a morte de uma família, que ela está dando alegria Só na que nasce quem cria, tudo vizinho e vizinha Trata a morte de uma família, que ela está dando alegria Mãe a zona que tem, pode sair manter bem Dada com tudo alguém, que ela está dando alegria Mãe a zona que tem, pode sair manter bem Dada com tudo alguém, que ela está dando alegria Mãe a zona na mapa, nós roubamos na bola Mãe no mundo simboa, nós é show de bola Mãe a zona na mapa, nós roubamos na bola Mãe no mundo simboa, nós é show de bola Mãe a zona que tem, pode sair manter bem Mãe a zona que tem, pode sair manter bem Mãe a zona que tem, pode sair manter bem É só que a gente vem Mãe a zona que tem Pode sair, mas tá bem É só que a gente vem Se o bem passa e não crê também Tudo sabe que ele é quem grê E não te imagina que ele olê E nunca toma aquele bom café Se o bem passa e não crê também Tudo sabe que ele é quem grê E não te imagina que ele olê E nunca toma aquele bom café Não tem amor para riboxique Não tem amor para riboxique Só nem pobre me sabe Mas que ele é quem grê E nem me norte E nem me norte Obrigado.